Hoje eu fiz a maior casa de copos do mundo. Esse quadro é um dos mais insanos do nosso canal. Não repitam isso em casa. E agora se preparem. Fala, rapaziada. Começando com mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente do que vocês estão acostumados a ver. Gente, lembrando que o Leozinho só faz maluquice nesse canal. Os desafios mais extremos estão aqui. É verdade. O que a gente vai fazer hoje é como você já virou na capa. E no título a gente vai fazer a maior casa de copos do mundo. A gente vai bater esse recorde, vai chamar o povo do Guinness Book. Não vai fazer isso não, porque a gente não é ninguém pra fazer isso. Mas vamos pro vídeo. Casa de copo? É de vida descartável? Não. A gente vai pegar vários copos descartáveis. Aqueles vermelhos bem gringos, uma coisa assim, sabe? Oi, meu. Bem-vindo. Bem-vindo. A gente vai pegar vários copos e vai montar uma casa. Vai começar a empilhar uma em cima da outra. E vai montar literalmente uma casa que tem, tipo, telhado. Mais uma pergunta, amor. Vai cair porque é frágil. Relaxa, que eu tenho meus esquemas. Eu sempre tenho meus esquemas aqui nesse canal. Então, bora começar o vídeo, gente. Se você já tá gostando da ideia, deixa o like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 8 milhões de inscritos. E bora começar o vídeo. Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente vai precisar é ir no supermercado pra comprar, tipo, mil pacotes de copos descartáveis. Porque a gente tem que montar uns muros, tem que montar o telhado. A gente vai literalmente fazer uma casa. Eu não vou fazer qualquer tipo de coisa aqui, não. Então, bora lá. Mas é claro, gente. Tem que perguntar pro povo da casa o que eles acham da ideia. Porque, tipo assim, eu não vou ligar pro que eles acham, mas eu tenho que perguntar. Amor, o que você tá achando da minha ideia? Eu acho uma ideia boba que não vai dar certo porque o copo vai cair e você não sabe montar uma casa nem normal. Imagina de copos. Vamos pro próximo. Cunhadinha, o que você acha da ideia do vídeo que eu tenho hoje que é montar uma casa de copos descartáveis? Se eu puder ficar jogando, eu acho ótimo. Tá isso, Cunhadinha, obrigado. O que você tá fazendo? Eu tô no banheiro, meu caro. Você tá no banheiro? Eu tô. Ô, mano, você é uma peça muito essencial no meu vídeo porque é que eu tenho que perguntar o que você acha do vídeo. Pode perguntar, mano. Tá. O que você acha do vídeo que eu tô fazendo? Eu vou montar uma casa de copos descartáveis. O que você acha? A gente quer ver essa coisa que eu tô fazendo aqui dentro. Valeu, obrigada. Então é isso, gente. A gente já tem a opinião do pessoal daqui da casa. Ninguém concorda comigo. Nunca concorda. Mas a gente sempre faz isso. Da onde que eu tirei esse pente, véi? Caraca, do nada um pente, véi. Mas é isso, gente. Vamos começar. Então vamos lá, gente. Mais uma vez aqui. Estamos descalços no nosso canal porque aqui a gente não coloca tênis. Crianças, não repitam isso em casa, mas eu nunca vou pôr tênis aqui nesse canal. E se eu colocar, podem tirar a foto e marcar lá no Insta que eu vou repostar vocês porque isso é uma coisa lendária. Vamos começar logo o vídeo, véi? Prontinho, gente. Chegamos aqui em um dos supermercados que a gente vai ter que passar. Porque é o seguinte, a gente vai ter que achar muitos copos e eu tenho certeza que não vai ter 100% total dos copos vermelhos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar vários copos vermelhos, mas vai pegar vários transparentes também. Vai ficar uma casa colorida, mas é o que tem pra hoje. Bom, gente. Acabamos de chegar aqui no setor de copos e se liga nesse daqui, gente. Tem muito copo aqui. Se a gente fosse fazer com os copos que tem aqui, eu acho que já daria pra fazer um casão. Mas eu tava procurando aquele vermelho. E pelo que eu tô vendo aqui, aqui não tem o vermelho, gente. Então a gente vai ter que pegar algum sim que não seja vermelho. A gente vai ter que pegar os transparentes também. Por causa que senão a gente vai demorar muito pra achar os copos. Aí vai ter que pedir pela internet. Vai demorar muito e esse vídeo não sai. Então a gente vai fazer com os copos transparentes. Se a gente achar outros também, a gente faz com eles. Aqui, gente. Eu encontrei esse copo aqui que ele é parecido com o vermelho. Ele não é tão frágil quanto esse. Ele é um pouquinho mais forte. E pelo que eu tô vendo aqui, tem bastante pacote. Então a gente vai levar vários desse mesmo transparente. É, foi um de vários que tem pra pegar ainda. Eu não sei quantos que tem cada um. Contém 50 unidades de 300ml. Se em cada pacote tem 50, a gente vai pegar... Se a gente pegar 10, vai ter 500. Se a gente pegar 100, vai ter 5 mil. Ah, eu não sei. Eu vou pegando aqui e depois a gente faz as copas. Então vamos lá, gente. Vamos pegar mais esse, mais esse, mais esse. Quantos que é cada copo desse? 11 reais. Mas, pera aí. Um copo desse é 11 reais? Ah, fazer o que, né, gente? Deixa o like aí pra recompensar esse vídeo. Se liga nisso. A gente levou literalmente todos os copos que tinha aqui na prateleira. É, tá faltando um aqui. Então a gente vai levar todos. Porque a gente é desses. E assim ficou o nosso carrinho lotado com os copos. Tomara que com isso a gente consiga fazer uma casa, né, gente? Porque se a gente tem que precisar mais do que isso... Não vai ter vídeo, não, velho. Eu desisto. Gente, eu tô achando que tem tanto copo aqui que eu acho que eu vou conseguir construir um prédio ao invés de uma casa. Agora bora apagar aqui, vender nosso rim e partir pra casa pra começar o desafio. Gente, antes de partir pra casa, eu consegui pensar numa coisa muito, muito esperta. Porque é o seguinte, eu moro com o pessoal lá que ama fazer trollagem. E também o tempo não vai me ajudar a fazer esse vídeo normal, né, gente? Eu não vou começar a empilhar os copos, eles vão ficar literalmente parados. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que comprar fita dupla fácil pra colocar em cima dos copos e os copos grudarem um no outro. Porque se eu só empilhar, o vento vai bater e vai derrubar, igual minha namorada falou. Então a gente vai ter que também levar fita dupla fácil e cola, porque às vezes a fita não pode dar certo. Então vamos pegar mais cola aqui, gastar mais dinheiro e bora pro desafio. Agora a gente encerrou aqui, né? Prontinho, gente, já finalizamos a nossa compra aqui. Na compra deu 311 reais e aqui só nesse carrinho tem 2.100 copos. Tá, agora a gente vai partir pra casa, iniciar o desafio. E eu tenho uma coisa muito louca pra mostrar pra vocês que eu acho que não vai ser tão bom pro vídeo. Gente, nesses últimos dias tava fazendo muito calor, mas do nada eu decidi fazer um vídeo com um copo e aquilo lá é uma chuva. Uma chuva não, uma tempestade. Então vamos torcer pra não chover nesse vídeo, porque se chover não vai ter vídeo. Bom, gente, a gente conseguiu chegar em casa aqui. Porém, devido às correrias de ir lá comprar o copo, ir lá comprar as fitas e tudo mais, eu vou ter... Você tá pedendo. Mas todos os vídeos eu fido. Você fido. Então vai lá, amor, deixa eu terminar meu vídeo aqui. Como anoiteceu, gente, eu vou esperar chegar no dia de amanhã, de manhã e tudo mais, pra gente ficar com iluminação melhor, uma gravação melhor e não dar sono no meio do vídeo, né? Porque vai que eu tô montando uns copos lá, me dá um sono e eu durmo, aí eu faço assim, aí eu caio nos copos, aí cai tudo e explode. Então é por isso, gente. Agora a gente vai fazer uma transição. Editor, é pra você pôr a transição, mas o editor é eu, né? Tá, então a gente vai fazer uma transição de hoje à noite pra amanhã de manhã pra gente continuar o nosso desafio. 3, 2, 1, fui! Editor, agora você coloca aí. Bom dia, rapaziada, voltamos aqui num dia lindo, maravilhoso, sem chuvas. Uma coisa que aconteceu de madrugada, gente, é assim, choveu, deu relampião, acabou a energia. Eu até achei que eu não ia conseguir gravar esse vídeo hoje, mas tá tudo certo, a gente voltou aqui, tá de dia, tem energia, então bora começar o nosso projeto. Prontinho, gente, aqui estão nossos copos que a gente comprou lá no supermercado. A gente conseguiu encher uma mesa inteira de sinuca só de copo. E aqui estão as fitas, que eu vou usar pra, tipo assim, os copos não caírem. Ou seja, eu vou picar a tesoura, colocar nos copos pra eles não caírem. Eu sei que isso vai demorar, mas eu já falei que a gente não faz qualquer tipo de desafio aqui. Então vamos começar em 3, 2, 1, bora montar a nossa maior casa de copos do mundo. E bater os recordes. Eu não sei porque que eu bato a mão na câmera, velho. Eu vou acabar quebrando isso aqui, eu vou acabar quebrando. Gente, eu comecei a montar... É, gente, eu comecei a montar aqui a casa e o vento, qualquer tipo de vento que bate aqui, ele derruba a casa inteira. Então a gente vai ter que fazer essa casa dentro de casa, pra gente não correr o risco de perder a casa, né, gente? De, tipo assim, a gente perder a casa. Prontinho, gente, a gente chegou aqui no quarto, mais espaçosos que a gente tem aqui em casa. Eu já comecei a fechar os vidros aqui, mas o que que é isso aqui? Eu fechei o vidro e ele abriu? Tá, eu vou fechar tudo certinho aqui pra não ventar nada. E agora sim a gente vai começar o nosso desafio. Só tem que fechar tudo aqui, gente. E tá fazendo um calor que nu ninguém aguenta, velho. Fazendo calor demais. Eu vou ter que ficar nesse quarto fechado aqui pra não entrar nenhum vento. Então bora começar o desafio em 3, 2, 1, bora começar a nossa casa. Aqui a gente montou o tamanho que a gente vai fazer o muro. Ou seja, um muro vai ter esse tamanho aqui de largura. Gente, eu não sei se isso vai dar certo ou não. Mas eu vou fazer dar certo, então vamos continuar aqui. Vamos pegar mais copos aqui, né? E agora a gente vai começar a nossa primeira fileira pra cima. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus do céu, não cai ali não, pelo amor de Deus. Bom, gente, acabamos de montar aqui 3 fileiras de copo. Porém, tem um porém, gente. Nada tá sustentando essa fileira de copo aqui. Ou seja, se bater um ventinho, se eu fazer assim com a mão, ela já cai. Então, e outra coisa também que deu, gente, é que é o seguinte. Essa fita aqui deu super errado. Ia demorar muito pra gente ficar cortando, colocando em cima dos copos. Ia correr perigo delas caírem também quando eu ficasse tentando colocar. Então, eu vou ir lá no supermercado agora correndo, comprar o Super Blonder, pra gente já ir colando os copinhos, porque senão eles vão cair. Agora eu tô indo lá e já volto com vocês. 3, 2, 1... Aí o editor faz a transição aí. Tava gravando? Tava. 6 horas e meia depois. Prontinho, gente. Todos os copos que a gente conseguiu empilhar aqui até agora estão colados. Eu testei a cola aqui. Espera aí que eu tô com muito calor. Tá muito calor. Eu não posso abrir o vidro, mas eu vou ter que continuar aqui. Os copos que a gente colou é o seguinte. A cola, ela demora um pouco pra secar. Ou seja, eu tenho que passar a cola e ficar um bom tempo sem mexer na parede. Mas agora eu já tô um bom tempo aqui sem mexer nela. Então, bora continuar empilhando a nossa pilha aqui pra montar a maior casa de copos. Bora lá. Se liguem nisso, gente. Olha o jeito que tá ficando aqui a nossa casa de copos. Vai ser uma casa meio transparente, mas não vai dar nada não. Então, bora continuar empilhando aqui e eu já volto com vocês. É, gente. Depois de um bom tempo aqui empilhando o copo e tudo mais, se liguem no jeito que tá ficando a nossa casa. Eu tô com muito medo de derrubar isso aqui. Eu acho que eu vou até trancar essa porta aqui, porque se alguém entrar aqui, abrir na porta, a casa vai cair. Então, vamos trancar aqui tudo, deixar aqui fluir e vamos ver como é que vai ficar a nossa casa. A gente vai continuar empilhando aqui e eu já volto quando a gente tiver um resultado muito doido. Ah, e uma coisa que eu tô reparando também é que a pilha de copos, ela está fazendo assim. Ou seja, ela vai, tipo, ela vai ficando mais pequena lá em cima. Mas não vai ter problema por conta que eu tô usando cola, então eu vou fazer um muro retinho com ela. Gente, se liguem no que acabou de acontecer aqui na nossa frente. Eu tava simplesmente montando a casinha, não passei a cola por causa que eu falei que eu ia empilhar primeiro e depois passar a cola. Mas na hora que eu fui colocar um copo, pum, a casa caiu. Então é o seguinte, gente, se vocês verem aqui, ó, a casa ela tá totalmente torta. Então esse daqui é o máximo de altura que a gente vai fazer aqui. E a gente fez umas mudanças de plano. E vem que a gente fazer a maior casa, a gente vai fazer o maior castelo de casa de copos. Porque aí se a gente tentar fazer uma casa empilhando nesses copos vai ser impossível. Porque eles não estão parando em pé. Então agora é a gente recomeçar essa parte aqui e torcer pra aquela parte ali não cair. Ai, eu tô suando aqui, gente, porque tá muito calor. Eu não posso abrir os vidros, mas vamos continuar com o desafio. Bom, gente, a gente acabou de finalizar a segunda parede do nosso castelo. E agora a gente vai começar a montar a terceira parede e já voltamos. Eu vou deixar uma câmera rápida aí pra vocês verem como que é empilhar uma parede dessas. E lembrando também que a gente não vai fazer só isso. A gente ainda tem que subir as quatro torres do lado das paredes e fazer o portão. Ou seja, tem muita coisa ainda pela frente. E vamos torcer pra gente não ser trollado, né? Porque a gente não mora com pessoas normais. A porta já tá tracada, então não tem como ninguém me trollar. Então bora continuar. É o seguinte, gente. O Leozinho tá fazendo aqueles negócios lá com aquele copo descartável que ninguém tá entendendo nada. Cadê o Alec? Tá aqui. Não quer participar do vídeo, não? Eu não quero participar. Eu tô falando energético, né? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O Léo, ele tá consumindo uma pilha de copo descartável. E a gente vai acabar com a brincadeira dele. Porque ele sempre trapaceia nos meus vídeos. Agora quem vai trapacear é nós. Ele vai ficar muito bravo. Ele vai ficar uma manhã inteira fazendo isso. Vai ficar muito bravo. Qual que vai ser a reação dele? Eu acho que vai sair pra cima da gente. Será que ele vai terminar comigo? Chegou? Vai. Tomara. É que eu já queria tomar consciência, né? É verdade. Agora eu só vou dar pilha. Gente, aqui estamos com mais da metade do castelo pronto. A gente já montou três paredes e já iniciou a quarta parede. Porém, a quarta parede tem um porém, né? Ela tem a porta. Ou seja, é metade de uma parede. Então vai ser muito mais rápido. Se ligue no jeito que tá ficando aqui a nossa obra de arte. Gente, isso aqui é uma obra de arte, velho. Isso aqui não é um castelinho. Não é um negócio de brinquedo. Isso é uma obra de arte. É um castelo de lecopo. E pode cair em questão de segundos. Então agora chegou a hora de fazer aqui a quarta parede. E depois a gente vai começar a fazer as quatro torres do castelo. Então vamos começar aqui a nossa parede da frente e já voltamos. Prontinho, gente. A gente acabou de terminar aqui a nossa quarta parede. E se liguem como que tá o nosso castelo gigante. Vendo de outro ângulo aqui, um ângulo que tem mais iluminação. Olha como que tá ficando o nosso castelo, gente. Agora tá faltando as quatro torres do lado aqui do castelo. E também a parte da ponte. Sim, gente. Nosso castelo vai ter ponte. Você acha que é o quê? Um castelo de copo e vai só empilhar copinhos? Não. A gente vai fazer literalmente um castelo. Bom, gente. A nossa torre aqui vai funcionar desse jeito. A gente fez aqui uma torre infinita. Porque como vocês estão vendo aqui. Se uma torre aqui tiver começo e fim. Ela sempre vai afinar na ponta. E se a gente fazer uma rodela de verdade. E colocar os copos em todos os lugares. A gente tem uma torre infinita. Ou seja, que a gente vai empilhando e ela cresce até... Até você conseguir empilhar. Bom, gente. Eu vou jogar a orelha pra Estela pegar. E ela vai derrubar tudo. Então, a ponte vai ser da Estela minha. Olha, ela tá feliz. Olha, ela balançando o rabinho. Que feliz. Então, vamos, gente. Gente, por que vocês estão chorando? Ah, tá. O Leandro tá aqui, né? Esqueceu. Você vai primeiro. Vocês não são nada discretos. Eu vou falar pra vocês, mano. Eu tô aqui no quarto. Faz três horas, duas, quando vocês falam. Vai discreto, vai diferente. Pelo bom de Deus, né, gente? Muito personalismo, por favor. Oi, de licença. Você nunca vai participar do vídeo. Quando você for chamado, você participa. Nosso plano vai ser top. Nosso plano é ético, né? Qual que é o plano de vocês? Qual é o plano? A gente vai acabar com o plano do eu. É! Nosso plano é acabar com o plano do... Bem preparado. Bem preparado. Vem, gente. Vem, gente. Vocês ficam rolando o meu canal Trafateiro de Tapir, que é o mínimo que a gente podia fazer. É só uma de novo aí, ó. Tem um copinho. Amiga, ó. A gente é desses. Por que vocês fez isso, vai? Porque você... Eu passei mais de cinco horas fazendo isso aqui. É só cinco horas. Você vai estar te chamando, hein? Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Gente, calma aí, calma aí, calma aí. Eu não tive nada a ver com isso, Leozinho. Olha, eu vou te pegar. Não foi nada a ver com isso. Não! Cheju, olha o que que eles fizeram com o meu negócio. Eu tava gravando um vídeo mó de boa. Eles vieram que destruíram tudo. Eu já falei que eu não vou entrar mais nessas. Nem nas trollagens do bolo. Você tem o... Você tem o... Isso não foi pra mim, não, viu? Você tá nessa, mano? Você tá nessa? Eu não tenho nada a ver com isso. Adeus. Viu, amigão? Basta o que eu limpar. Não, não, gente. Eu não acredito que eles fizeram isso, velho. Bom, gente. Como vocês viram aí, eu fui trollado nesse canal, mas isso não vai ficar barato. Emily, me aguarde. Eu sou seu namorado, mas nos vídeos eu sou o seu maior inimigo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu tô muito brava aqui, por causa que eu tava demorando muito pra fazer isso aqui. Passando o calor, galera. Me pegou aqui mesmo. Você vai morrer. Você vai morrer. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.